Santa transforme a nossa vida Teremos a minha morrer de tantas ruas 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 E, de fato, deve. Deus nos deu a pena para cuidar, cultivar, não para destruir, mas nos achamos no direito de destruir. Como? Pelo egoísmo, pela tua potência e achar que podemos dominar para si mesmos as coisas que gratuitamente Deus nos deu. E assim agimos. E nossas relações com o meio ambiente, e nossas relações pessoais, ajudam com violência. E isso não é nada. E isso Deus não quer. Chegamos ao ponto de nos achar mais do que Deus. E assim, vamos virar do direito de todo aquele e aquele de viver a paz. Deus, abençoe a cada um e a cada um de nós. Nos criou a sua imagem e servidência. Para que, a exemplo dele, a gente também expressasse esse amor de cuidar, esse amor de proteger, esse amor de estar próximo. Mas, nos achamos, caímos com ele, e que nos achamos melhor do que a outra. E assim, vamos promovendo a violência. Vamos promovendo as guerras. E assim, vamos promovendo as guerras, construindo as guerras, e assim a gente vai, alto-se deste mundo. Caminhando para o descenteço. E aí, vamos anos dizer, em nome de Deus. Deus nos criou, para o amor. E amar é cuidar. Amar é estar próximo. É conhecer. Nesse conhecer, vamos construir laços. Deus não se alega com a falta de pão nas minhas. Deus não se alega com a injustiça. Deus não se alega com o projeto de pão. E muitos se alega em querer fazer isso. O egoísmo leva-nos a destruir. A fechar-se em si mesmo. De maneira, o causando a dor, um no outro, e a si mesmo. Mas, viver esta proximidade, é uma experiência que nós fazemos com Deus. É a experiência em que nós nos aproximamos da Palavra de Deus. É nesta experiência que expressamos o nosso agir, as nossas atividades. Mas, temos uma liberdade, nós temos uma liberdade. E que escolhemos? E muitas vezes, escolhemos fazer o mal. Justificando como um bem para si mesmo. É só olhar em nossa volta, em nosso dia a dia, em nossos trabalhos. E, por que não, na igreja? As vezes, nós nos alegramos por ferir um ao outro que está próximo. A proximidade desse cuidado, desta casa do mundo, que tanto falamos, refletimos. O que de fato é para nós? Esse cuidado dessa casa do mundo. O que é isso que causa em minha vida? Acabamos, já que estamos na oitava do Natal, em que fizemos memória do nascimento do Nenhum Jesus. Ele nasceu de fato? Ou foi apenas o momento? Ele está vindo em nossos corações? Ou apenas foi aquela ceia do momento que a gente faz? Será que com esse Natal não nasce em nossas vidas? O que fica hoje para nós? O cuidado da casa do mundo? É tornar o Natal presente em nossas vidas? É tornar vida aquela luz, tornar vida aquela luz que brilha para nós. É construirmos é construirmos pontes e não muros, como diz o Papa Francisco. Todos nós queremos paz. Todos. mas podemos nos perguntar, como estou construindo esta paz? esse bem maior do som de Deus, que se esvaziou, e acione a nossa condição humana, nos deixa e nos dá o exemplo nos deixa e nos dá o exemplo expressar. expressar este amor gratuitamente gratuitamente é doar o amor. O cuidado aproximar-se é nos levar a esvaziar para nos preencher para nos preencher de Deus. Mas não nos deixar em nosso mundo de inúmero, mas transmitir aquilo que Cristo anunciou, aquilo que Cristo viveu. Ele nos convolta, nos chama a cada dia para que nós possamos também assumir a mesma missão que os seus discípulos, a mesma missão que Ele viveu. a cada um de nós. Dele se chama e não volta atrás, mas nos deixa ali. Cabe a mim, a você, a goleira ou não. E Deus fez as coisas e viu que tudo era e nos criou. E sempre Deus vem aproximando-se cada vez mais de nós. Porque Ele quer estar conosco. e o último momento que podemos perceber é que o seu amor se encarga e caminha entre nós. na fragilidade de uma criança a grande idade de Deus. como perceberem-se. Peçamos a Deus que nos reforçam para que possamos nos manter químicos e nossa vocação neste chamar que Deus nos faça todos os dias. que esse Natal não fique só em um momento mas seja presente em nossos vidas. E que a proximidade não seja apenas uma reforção que fique na mente mas que desça para o coração. e que esse cuidado seja verdadeiro. Que esse cuidado nos ajude a transformar de fato o nosso coração em um coração que traga paz. E só assim nós conseguimos já viver em nossas vidas o sonho de Deus que é vivermos como irmãos e irmãs semeando a paz e o bem em nossas vidas. Senhor fazeis sofrido que possa mais não não é ou que vem amor ou que não que vem que vem que vem que 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 vem O amor é confiável, meu Deus me alegra Meu Deus me alegra, meu Deus me alegra Existir, me alegra esperança O amor é confiável, meu Deus me alegra 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 O amor é confiável, meu Deus me alegra